Papai, bota aqui no meu cozinho, bota Na thumb e tudo mais Aqui ó, como vocês podem ver Tem a chegada, saída, bans e tudo mais Se você vir aqui ó Tem todos os comandos cara No banco, você pode vir aqui Exclamação, bal Ver se o extrato do banco Aí esses 20 milhões aí Porque eu estava fazendo uns testes, comprando uma arma Estava funcionando tudo bem Você pode tirar o dinheiro Colocar o dinheiro na sua mão, que é de cash Aí por exemplo, eu vou tirar aqui 500 conto Aí agora eu estou com 500 conto na mão Eu posso pagar alguém, entendeu Ó Cash, cash é o que está na mão 500 No banco, o que você tem no banco É o total, aqui somos dois Inventário, você pode abrir o seu inventário Como sempre Exclamação, env Aí você tem o seu inventário E aqui a gente tem tudo, sabe A gente pode comprar arma, ó Exclamação, boi, pistola É, deixa eu ver Comum Uma pistola comum, vou comprar Aí aparece aqui que você conseguiu uma pistola comum Eu vou dar exclamação env E eu tenho lá um pistola comum agora, ó Tá vendo? Em RG, ó Você pode vir aqui RG Aparece seu RG, você pode trocar ele, tá? Colocar seu nome, sua idade, essas coisas Aqui é o atleta, transporte Pra você pedir transporte Tem polícia Aqui, né Aí tem as Da patrulha Recrutamento Da polícia Essas coisas Tem facção, né Não pode faltar PCC Mafia italiana CV Tem concessionária Que você pode comprar carros, obviamente Tem seus carros aqui Moto Tudo mais E tem uma da força Força tática também Que no caso você pode Ver aqui que tem Aviatura Farda Tem Tudo tem aqui, galera É aqui Agência de empregos Se você escolhe empregos Se você quiser aqui Pra você É Fazer um currículo, né Aí tudo tem um currículo, ó Clica pro funcionário Samu Detran Essas coisas Aqui é a munition Aqui onde você pode ver A tabela de armas Você pode comprar de armas E qual o preço delas A mecânica Onde você Tuna seus carros Faz as coisas, né Aqui pra você fazer crimes, né Tem tudo Detran Pra você tirar a CNH Registrar veículo Seguro E Uma coisa muito legal Tipo Se você vir aqui Por exemplo É Eu fiz do Samu Funcionou Você dá Interrogação Samu E vai Eu vou colocar aqui Motoboy Pra ver se vai Calma aí Aí, ó Aí você faz Tudo certinho Aqui, galera Tudo pelo Discord, tá Você precisa ter o Discord Seu Playstation E um microfone, né Um fone, microfone Tem redes sociais Você pode ser caminhoneiro Tudo tá aqui, galera Vamos fazer Um caixinho aqui, galera Se você quiser Servidor do crime, né Aí você vem aqui Puxa um caixa Vai pedir Que eu hackeando o sistema Aí, tá vendo Tá aqui, mano É aqui Aí você tem que decorar Essa assim 10, 23, 48, 53 Aí você coloca 10 23 4, 48, 53 Aí tá aqui, ó Tá verificando aqui Pô Aí você tem o seu dinheiro Sujo Você espera 5 minutos Se a polícia não chegar Você pode dar o fora Isso a gente vai tá Disponibilizando Dentro da sessão Vai ser uma sessão de comandos Vocês vão entrar no nosso comando E vai ter tudo Tudo, tudo, tudo Aqui pra vocês É isso, galera Quer saber mais? Entra aí no Discord Que ensina tudo Sobre o RP aqui Obrigado aí É nóis É nóis Suco do WhatsApp Esse é o suco Hum? Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah